Estou aqui em Jeziang e Hanzu, as cidades mais lindas da China. Aqui é a sede do município, prefeitura, é biblioteca, tudo reunido aqui. Olha aquele edifício ali, o Capital Land, que maravilha. E olha aqui em volta, que maravilha aqui. Isso aqui, daqui um pouquinho vai ficar maravilhoso. Aqui em Hanzu, na China. Hanzu é uma cidade fantástica, que tem o West Lake, que é muito legal. E é uma das cidades mais turísticas da China, e uma das mais bonitas. É considerada a mais bonita cidade da China. Realmente ela é fantástica, ela é muito bonita. Ela deve ter uns 6, 7 milhões de habitantes, ou mais um pouco. Essa aqui é a sede da prefeitura, é o Civic Center. Tem biblioteca, tem uma série de coisas aqui. E é enorme, né? E esse edifício aqui é fantástico também. Olha que maravilha. Capital Land. Olha que... Edifício em circunferência, em forma de bola. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Dizendo... F... R... O que é o...